Férias, férias e as leituras continuam. Podemos viajar sem sair do lugar. E a turma do Trilha da Leitura já está em ritmo de férias. É isso mesmo. Animada e prontinha para realizar grandes viagens literárias. Como? Lendo um bom livro ou então assistindo aos teatros do Trilha da Leitura. Que oportunizam verdadeiras viagens. Boa viagem! Dona Baratinha, Ana Maria Machado Era uma vez uma baratinha que estava varrendo a sua casa e encontrou uma moeda. Ficou toda animada, achando que estava rica e que podia casar. Guardou o dinheiro com todo o cuidado dentro de uma caixinha. Tomou um banho, se arrumou toda, colocou um laço de fita no cabelo e foi para a janela à procura de um noivo. Toda vez que passava alguém, ela perguntava... Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O primeiro bicho que respondeu foi o boi, que falou com uma voz bem grossa... Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o boi foi embora! E o boi foi embora! Depois veio passando um gato... Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O gato respondeu... Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o gato foi embora! Depois veio passando um carneiro... Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O bode respondeu... O bode respondeu... Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o bode foi embora! Depois veio passando um cachorro... Quem quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cachorro respondeu Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o cachorro foi embora Depois veio passando um cavalo Quem quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O cavalo respondeu Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah! Ah! Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o cavalo foi embora Depois veio passando um galo Quem quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O galo respondeu E o galo respondeu Eu quero! E como é que você faz de noite? É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! O galo foi embora Depois veio passando com a dona baratinha e dinheiro na caixinha? O papagaio respondeu O papagaio respondeu Eu quero! E como é que você faz de noite? Ah não! É muito barulho! Não me deixe dormir! Sai fora! E o papagaio foi embora E o papagaio foi embora Dona baratinha já estava quase desistindo Quando veio passando um ratinho Quem quer casar com a dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? O ratinho respondeu Eu quero! E como é que você faz de noite? Hã? Ela nem conseguiu ouvir direito Teve que pedir a ele para repetir umas duas vezes Então concordou Ah sim! Que bom! Com você eu caso! E começaram os preparativos para a grande festa do casamento Mandaram convites para tudo quanto era bicho maço Encomendaram flores de tudo quanto era perfume e cor Contrataram abelhas para fazer tudo quanto era doce e gostoso E mais um bolo de quatro andares Todo branquinho com bonecos no alto representando os noivos Mas o ratinho não estava satisfeito Ficava toda hora dizendo Só doce e bolo não serve para nada Casamento tem que ter feijoada Tanto falou que convenceu a nuva E ela tratou de descobrir as mais fantásticas cozinheiras para prepararem uma feijoada maravilhosa E elas vieram Trouxeram sacos de feijão novo colhidos poucos dias antes Bem macios Deixaram as carnes de molho desde a véspera para não ficarem muito salgadas Colheram laranjas bem doces e levantaram bem cedo no dia do casamento Para colher couves fresquinhas na alva No dia, desde a madrugada, o feijão cozinhava no caldeirão No meio de muito docinho, paio, linguiça, lombinho, carne seca E mais uma poção de carnes defumadas e salgadas Na cozinha, todo mundo estava ocupado com os acompanhamentos Fazendo arroz e farofa, picando laranja, cortando couve em tirinhas E o cheiro daquela feijoada Hummm, deliciosa Se espalhava por toda a vizinhança No dia do casamento, Dona Baratinha pegou o bouquet Ajeitou o véu na cabeça Deu o braço ao seu besouro E era o padrinho Se encaraptou com ele no alto de um caramujo todo enfeitado E foi para a igreja Quando chegou lá e ia entrar Dona Joaninha, toda elegante com seu vestido vermelho de pintinhas pretas Veio correndo avisar Não entra não, que o noivo está atrasado Eles deram uma voltinha na praça, bem devagarzinho A passos de caramujo Quando chegaram de novo à igreja Antes de saltarem do alto da concha Lá veio Dona Esperança Toda elegante em seu vestido verde É melhor não entrar para não ficar esperando no altar Muito sem graça Dona Baratinha deu outra volta na praça Na hora em que aconteceu pela terceira vez Dona Baratinha ficou furiosa Mas quem é que esse ratinho pensa que é para me fazer esperar dessa maneira? Será que ele acha que casamento é brincadeira? E resolveu Assim não caso mais Virou as costas e mandou o caramujo voltar para casa Deixando seu besouro encarregado de pedir desculpas aos convidados Já estava quase chegando à casa Quando encontrou com um bando de cozinheiras que vinha correndo pela rua Todas falando ao mesmo tempo Gritando e chorando Ai, aconteceu uma tragédia Uma coisa muito triste Tristeza que nunca passa Era tanta confusão Que Dona Baratinha custou entender o que elas diziam Aos poucos foram se acalmando e contando O guloso do ratinho ia para a igreja Quando sentiu aquele cheiro delicioso da feijoada corneão E resolveu viver de perto Foi até a cozinha Levantou a tampa da panela E o cheiro ficou mais forte ainda Com todo cuidado Subiu na alça do caldeirão Passou pela borda e Lote Perdeu o equilíbrio E caiu lá dentro E ai, não teve mais jeito Foi uma perda danada Perdeu-se o noivo e a feijoada Por isso é que agora as cozinheiras repetiam O seu ratinho está no meio do torcinho O seu ratão está com o feijão no caldeirão Dona Baratinha primeiro caiu no choro Que tristeza ficar fiúva antes de casar Depois, pouco a pouco Entre um soluço e outro Foi tirando o vestido de noivo Botando uma roupa mais confortável E ficou pensando Coitado do ratinho Mas para mim foi uma sorte Não podia dar certo em casamento Com um noivo que gosta mais de feijão do que de mim Melhor eu ficar sozinha E gastar meu dinheiro para me divertir E assim perdoa E assim perdoa E assim perdoa Inventou um mar de brincadeiras A tempestade, no entanto Não era uma chuva qualquer Dessas que vem E quando a gente menos nota Se vão Trancou o portão O portão, o sorriso e o patrão A tempestade não era uma simples chuva de verão Portão fechado, olha que sina As crianças sequer iam até a esquina Sem ninguém para poder brincar Uma dor se estalou no celular Ligou para o vovô Para a vovó Para o vizinho Parecia que aliviava um pouquinho Mas já quando desligava o celular A dor estava ali Tomando chá E nada adiantou correr Subir em árvores O doutor visitar A dor Sabia voltar Reclamou Que a dor não era sua Quem o confundiu Com algum garoto Talvez de outra rua Só que a dor Tem nossa companhia Insistia que era ali Que ficaria Léo Olhava a chuva na vidraça E ao seu lado A dor fazendo graça Telefone E-mail Vídeos Nada adiantava A dor Parecia que engordava Era triste Apática Meia idade Esta dor Se chamava Saudade Quando a tempestade Foi embora Pôde abraçar A todos Sem demora Viu a dor Saindo de malas Debaixo da cama Deu tchau E disse Só existe Para quem ama Bruxa, bruxa Vem à minha festa Autora Ardenbrúce Era uma vez Uma criança Ela ia fazer aniversário E queria convidar A bruxa Para a sua festa Então Ela foi até a bruxa E disse Bruxa, bruxa Por favor Vem à minha festa A bruxa A bruxa então Respondeu Hum, obrigada Eu irei sim Se você convidar O gato Menina então Saiu correr Foi até o gato E disse Gato, gato Por favor Vem à minha festa O gato O gato então Respondeu Hum, não Obrigado Irei sim Se você convidar O espantalho A menina então Foi até o espantalho E disse Espantalho, espantalho Por favor Vem à minha festa O espantalho Respondeu Ah, obrigado Eu irei sim Mas se você convidar A coruja A menina então Saiu correndo Foi até a coruja E disse Coruja, coruja Por favor Vem à minha festa A coruja então Respondeu Hum, obrigada Irei sim Se você convidar Se você convidar A árvore A menina então Saiu correndo Foi até a árvore E disse Árvore, árvore Por favor Vem à minha festa A árvore então Respondeu Hum, obrigada Irei sim Se você convidar Um doente A menina então Foi até o doente E disse Doente, doente Por favor Vem à minha festa O doente então Respondeu Obrigado Hum, hum Eu irei sim Mas se você convidar Um dragão A menina então Foi correndo Até o dragão E disse Dragão, dragão Por favor Vem à minha festa E o dragão então Respondeu Eu irei sim Se você convidar O pirata A menina então Foi até o pirata E disse Pirata, pirata Por favor Vem à minha festa Pirata então Respondeu Obrigada Eu irei sim Mas Se você convidar O tubarão A menina então Saiu correndo E foi até o tubarão E disse Tubarão, tubarão Por favor Vem à minha festa O tubarão disse Obrigado Eu irei sim Se você convidar A cobra A menina então Foi até a cobra E disse Cobra, cobra Por favor Vem à minha festa A cobra Respondeu Eu vou sim Mas se você Convidar O unicórnio O unicórnio A menina foi correndo Até o unicórnio E disse Unicórnio Unicórnio Por favor Vem à minha festa E o unicórnio E o unicórnio Respondeu Obrigado Eu irei sim Se você convidar O fantasma A menina foi até o fantasma E disse Fantasma Fantasma Por favor Vem à minha festa E o fantasma Disse Obrigado Irei sim Se você convidar Um babuíno E a menina foi até o babuíno E disse Babuíno Babuíno Por favor Vem à minha festa Obrigado Eu irei sim Se você convidar O lobo A menina foi até o lobo E disse Lobo Lobo Por favor Vem à minha festa E o lobo Respondeu Ha ha Obrigado Eu irei sim Se você convidar A chapeuzinho Vermelho A menina então Foi até a chapeuzinho Vermelho E disse Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho Por favor Vem à minha festa E a chapeuzinho Vermelho Diz Obrigada Irei sim Se você convidar As crianças A menina então Foi até as crianças E disse Crianças Crianças Por favor Venham à minha festa E as crianças Responderam Obrigada Iremos sim Se você convidar Bruxa O caracol O caracol Viu a sua linha voando E o caracol E o caracol falou Viu a borboleta Se exibindo Mas o caracol Mas o caracol falou Ai, 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 ai Eu não sei fazer Zum, zum O caracol Viu a libélula Tão bonita Mas o caracol Mas ele falou Puxa vida Eu não sou tão bonito Assim Mas vejam só Falou o caracol Eu tenho Uma casa Pra morar E uma família Para amar Eu tenho Uma casa Pra morar E uma família Para amar Eu tenho Uma casa Pra morar E uma família Para amar Desde férias Aqui Na TV Câmara Até a próxima Até a próxima